Fala galera, beleza? ModGamesX aqui trazendo para vocês mais uma live de Patch Legends ModGamesX 9.8.4 Lembrando que se você é novo por aqui e não for inscrito, se inscreva no canal e deixe o like porque ajuda bastante a gente a continuar trazendo novos conteúdos diversos para vocês, beleza? Então bora lá iniciar, continuar aqui as competições. Na última semana de carnaval acabei jogando o Mundial de Clubes com 24 clubes misturados entre europeus, sul-americanos e também alguns clubes da América do Norte. Vou deixar um card aqui em cima, caso você queira conferir o vídeo. Ficou bem legal, adicionei alguns clubes novos também. Então bora lá continuar aqui. Vou começar pela Champions League Legends com os times mais antigos. Então bora lá. A informação Vou com o time do Master aqui de 98. Apesar de ter um Dikers. Aí eu vou o York ou Skull. Um time muito forte aqui na Galilão. Contra a Roma aí, né? De Batstoop. Então bora lá iniciar a primeira partida aqui. Apenas o Registro de Obrigado. 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 A defesa deu mole por dentro, vai ser difícil de segurar desse jeito. Obrigado. Obrigado. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. O E-Games, dessa terça pra quarta vai ter um super lançamento, não perca, hein? Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5. A gente espera no quartel general do programa, hein? É lá no canal Space, vizinho aqui da TNT. Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura. Vai jogar Devil May Cry 5. Na madrugada de terça pra quarta a partir de Day-Aloidic, 36, pontualmente. Faltou mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. O E-Games, a gente acha que vai ter um ataque do Big Pat Nate, tipo. O E-Games, o E-Games, o E-Games, o E-Games, o E-Games. E-Games, a gente acha que vai ter dois episódios? E-Games... 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 Eu consegui fazer ficar com a Copa, acho que em 2006 Que bolasso, o cara sabia tudo o que estava acontecendo O que estava acontecendo, o que estava acontecendo Foi um bolasso A outra vez Vai virando 1 a 0 Agora é saber administrar a vantagem, jogar a bola para fora Enfim, fazer um inferno para chegar lá Homem de bola esticada Lion Games Vai tentar E segundo a sexta, você que ainda não conhece Você não pode perder, cara, sempre às 10h50 da manhã De baca no Canal Space Resenha leve, que é muito boa Aquela irreverência que a Leu Oliveira traz para a mesa 4 pegou a falta Vem o Dombu E ele perdeu o gol Ele tinha mais é de arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu para o estado Tirou? Tirou? E agora aí, para apostar a correnta O time está bem, está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito 1 a 0 Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0 Você tem que manter a seriedade O foco, a intensidade Para manter essa vantagem E aqui tem falta Deu muito campeão Deu muito estímulo Para vocês Eita, deu mole, né? Demorou demais Tomou a bola dele Olha o lançamento Pé direito Pé direito Roubou Ele não está Boa bola Bota na frente Bota na frente Passou Pé direito 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 Outra lição de contra-gola. Marcação é o Cicino, Ana Franco recuperando a bola e fazendo o gol. Um jogo disputado como esse tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Olha que banho. Marcação é o Cicino do Cicino do Cicino do Cicino do Cicino. em bola rolando no esporte interativo na tnt tem bola rolando no facebook tu é item bola rolando na iplus todos os jogos da tientas para você ele fez tudo certo até a finalização que não foi boa foi aquele passe maravilhoso não é fácil do que eu não sei se é falta de capricho tranquilidade técnica sorte não sei mas eles parece sabendo a mente tá perdendo muita chance de pode pode se cala para frente aí tem uma boa aí Boa, Boa, Boa! Joga a taça! Boa, noto! Bate, né? A Rota! A Rota! Tudo ficou mais fácil pela tela do bolo aqui... Eu percebi um cheirinho aí depois! Vai pintar! Ahh, bom! Não tinha chance de fazer o meu jogo... Tentaram, tentaram... Obrigado. Desliga o teu telefone. 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 Desliga o telefone. Desliga o telefone. Desliga o telefone. Desliga o telefone. Desarmado. Desliga o telefone. e é essa falta não é a gente não tem sexta a partir de dez e meia da noite o subis vão invadir a programação do espelho com clube do medo espacial nossa quinta e sexta a partir de dez e meia da noite no canal tem pouco tempo até o final agora né se difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar juiz no futebol onde o goleiro só tem a ganhar qualquer batedeiro só tem a perder uma disputa por menos nunca havia falado isso antes ninguém nenhuma na ração né o Goleiro para um lado, bola para o outro. Aquele cheiro do goleiro! O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Faltou um pouco de sorte. Ele fez quase tudo certo, exceto o jeito dele. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. É preciso ter sorte na vida. Ele estava vendido, mas a bola bateu na frente. Acabou sendo menos complicado do que eu imaginava. Mas tem uma pedreira brava pela frente na próxima fase. O Madrid contra a Fiorentina. O Santiago Bernadeu. Vamos dar o placar para mim, que está com o placar para o outro. Vamos ver o meu time aqui. Calma aí, deixa eu ver, está a U, a Melka e o Mauri Lentes. Tem o Torque também na reserva. Pouca gente lembra que o Eto'o jogou no Real Madrid. Todo mundo lembra dele jogando no Barcelona. Mas ele teve uma passagem rápida aqui pelo Real. Depois foi para o Mallorca. Só depois que ele foi para o Barça. Bom dia. Tchau, cara! Pois é, como se gadou, medo? Deszembro do Obrigado. 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 Vitor Célio Rodrigues. Ali Oliveira. Contando com a sua participação junto com a gente. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil, na verdade. Nossa, uma máscara de rodar para trás. Mandou a bola para a linha de lado. Amor. tem outro arremesso. Chegou em cima de a marcação. Vamos para a frente, aí é uma boa. Aí que é uma boa para ele. Aqui é uma boa para ele. Tá. Obrigado. Obrigado. Outra missão contra a bola. Marcação obsessiva lá na frente recuperando a bola e fazendo o gol. Vai virando 1 a 0. Já havia passado a hora de... Empancada! Uh! 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 Outra missão contra a produção. O primeiro agora o casal, vivido por Vera Eita e Wilson. Cristina foi bom dos parormais. Viaja a Londres. Ontem a mansofira com 4 ambientes e assediada por uma presença de bom dia. Meu tiro! É e Games aqui no canal Space. No canal Space, no programa de hoje, o Otário Neto vai estar no papel general para gameplay, sabe do quê? FIFA, Vitor Céu Rodrigues. Se preparem, 11h30 da noite, logo após a faixa Oriente Extremo, é I-Games no canal Space. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúrto redondo. A bola chegou e batou. É assim que se faz. O I-Games, dessa terça para a quarta, vai ter um super lançamento, não perca, hein? Otário Neto vai jogar Devil May Cry 5. A gente espera no quartel general do programa, hein? É lá no canal Space, vizinho aqui da TNP. Otário Neto é fera nesses jogos de abertura. Vai jogar Devil May Cry 5. Na madrugada de terça para a quarta, a partir de... Nossa, o Bruno! Vem o bom foi! Vem o bom foi! Gol! O E-Games, dessa terça para a quarta, vai ter um super lançamento, não perca, hein? Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5. A gente espera no quartel general do programa, hein? É lá no canal Space, vizinho aqui da TNT. Otávio Neto é fera nesses jogos de aventura. Vai jogar Devil May Cry 5. Na madrugada de terça para a quarta, a partir de meia-noite e 36, totalmente. Logo! O E-Games, dessa terça para a quarta, o E-Games, da quarta, o E-Games está ganhando. A gente vai jogar um jogador de retalhos aqui no meio. E colocar o Sanches do lateral esquerdo. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. Bota na frente. Canal multijogos exclusividade do E-I Plus. E você vai pagar bem pouquinho, vai assistir o que você quiser, seja no seu computador, no seu aplicativo para smartphone, tablet, smart TV. Assine agora mesmo a E-plus.com.br ou procure na sua loja virtual do celular. Homem de bola esticado. Deu tapa. Também velocidade. Ih! Ih! Bota na frente. Passou. Meia pancada! O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Desta vez, eu acompanho o relator. Pé direito. Deu o tapa. Pé direito. Rolou. É um jogador que erra muito. tem um jogador que precisa estar muito concentrado em um jogo como esse. Bola para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa pra ele. Pé, Siddhoff. Siddhoff. Bota na frente. Pé direito. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe, resolve ficar segurando a bola. É hora de ser mentirinha. Será? O cara está dentro da área, não é uma boa pra ele. Oi, o cara está dentro da área. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa. Foi uma boa foto aqui. É uma ascava. É uma ascava. chegar no space desenho leve com muito bom boa aquela irreverência que a leu oliver traz para a mesa o maldete e eu tomei de olho na participação da galera pelo facebook como o dênis carlos não há tempo para mais nada levanta os braços o atro fim de jogo eles lutaram e se sacrificaram o 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 Mauro Betting hoje vai trabalhar no gramado bem pertinho dos jogadores bem pertinho aí dos atletas quem será que vai surpreender se é que vai haver surpresa quem vai decepcionar sempre tem quem a gente vai conectar vai ter zebra vai ter azarão vai ter azarão vai ter mais cedo enfim mas quem não perde é você que vai acompanhar mais um grande campeonato porque a gente só vai saber no final quem vai ser o campeão depois do apito final e depois do tribunal também do justiça dizer quem é o campeão o 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 tem um impedimento aqui e acho que foi isso que marcou o marco será que ele vai só mudar nomes ou vai mudar números também o 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 e aqui tem falta o 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 e aqui tem falta o 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 futebol só um pouquinho aí uma foto ele vendo o nosso jogo aqui na televisão tira não tem o que fazer né tá perdendo o jogo tem que atacar modestamente se a gente concorda só pode estar certo mesmo tô contigo 4 pegou a falta o 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 hoje vai trabalhar no gramado bem pertinho dos jogadores bem pertinho aí dos atletas quem será que vai surpreender se é que vai haver surpresa e vai decepcionar sempre tem quem a gente vai conectar vai ter uma o 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 são esses lances em que eu me identifico com o jogador o cara demorou demais para passar essa bola estragou tudo o 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 falta o 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 como dizem por aí essa é uma aula de contra-golpe contra-ataque de almanac o 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 2003 o 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 olha olha se você gosta de bom futebol tá curtido se você gosta de torcer tá sofrendo mas tá curtindo pra quem gosta de futebol é um espetáculo o 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 a final do primeiro tempo 0 a 0 o 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 a o o o o o muito obrigado pelo carinho e pela audiência futebol da globo aqui É emoção.